Olá gente do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no parque da cidade, tarde de muito calor o pessoal aproveita e vem para o parque, trazer as crianças, as férias olha como está embaixo das aulas em todo o campo, muita gente vem aparecendo o seu like o pessoal jogando futebol na quadra, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os amigos é o parque da cidade de Petrolina, Pernambuco tarde de muito calor, as criançadas de férias aproveita para fazer uma caminhada o parque causa coelho e Petrolina, muita gente mesmo vai ser um vídeo curtinho, eu já tenho vídeo do canal, sai na playlist do canal e acessa lá o vídeo do parque tem o evento do botoxico que aconteceu aqui no parque também tem bastante coisa no canal, o vídeo vai ser curto só mostrando como gritar o movimento no parque vamos lá na quadra para ver o movimento também não vou lembrar muito o vídeo não só mostrar quem quiser vir para o parque tem bastante opção, brinqueiro para as crianças, tem campo de futsal, tem quadra ali na frente, tem campo gramado também tem pista de corrida, tem pista de bicicleta tem pista de corrida, bicicleta a quadra é lá na frente deixa eu ver se dá para mostrar aqui, eu não vou até lá não a quadra é aquela lá, tem quatro quadras tem quadra de futsal e quadra de areia também é isso, não vou até lá não espero que vocês tenham gostado do vídeo então vai deixando seu joinha quem não é inscrito se inscreve no canal e compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo galera é uma imagem do parque municipal de Petrolina